Recebemos hoje pela manhã o novo diretor do Departamento de Cultura de Carmo do Rio Claro e nessa entrevista comentou dos projetos para a cidade nesta área tão carente ultimamente que está necessitando de uma atenção melhor em vários aspectos. Vanildo Gomes é o secretário de Turismo aqui de Carmo do Rio Claro e nós vamos falar com ele para saber sobre os trabalhos que estão sendo feitos em Carmo do Rio Claro. Primeiro sobre esse apoio a este festival que aconteceu em Passos do município, Vanildo. Pois é, Passos está realizando o terceiro Festival Nacional de Teatro que apresentam peças do Brasil inteiro, ótimas peças e Carmo do Rio Claro este ano esteve presente com o apoio da Prefeitura de Carmo do Rio Claro como num sonho, abriu aí, fez parte do primeiro dia do festival no domingo passado e também vamos receber aqui também parte do festival com a peça apresentada pela Trupe Ventania sucesso na região aí com vários espetáculos e trazendo a peça que é exclusiva para o teatro de rua as Presepadas de Damião que é uma peça já conhecida em todo o Brasil e a Trupe Ventania fez aí uma adaptação e vai presentear o pessoal de Carmo do Rio Claro no próximo sábado na Pracinha do Boi às quatro horas da tarde com entrada livre, censura livre, criançada pode assistir, os avós podem levar os netos, os pais, os filhos criançada pode ir curtir bastante, uma peça que é bastante legal. Sobre os projetos, Vanildo, na sua direção para Carmo do Rio Claro na questão da cultura. Wilson, isso é uma pergunta muito legal a gente precisa entender a história do Carmo, saber o quanto a nossa cultura é rica é claro que quando se fala no turismo, a gente fala da Serra da Tormenta a gente tem o Lago de Furnas, tem Carnaval, tem muita coisa legal que a galera já conhece e gosta porém, a cultura e a história também vende o turismo e a nossa história é muito rica então a gente precisa trabalhar bastante essa base de conhecermos a nossa história de trabalhar a nossa cultura, os doces artesanais, os próprios artistas fazendo teatro, na música e claro, contar a história do Carmo como foi a peça, como no sonho que participou lá do Festival de Passos no último domingo falando do nosso tiar, por exemplo então essas coisas são muito ricas e elas vendem o nosso turismo que é o que está muito na moda agora, que é o turismo de experiência então essa história nossa é muito rica e ela precisa ser contada para o pessoal conhecer e eu tenho certeza absoluta que quem conhecer a nossa história vai querer vir à Carmo do Rio Claro para ver de perto ela e curtir um pouco Manildo, muita gente em casa está perguntando como é que está a situação da nossa capela que é o palco para as apresentações na questão do teatro tem alguma informação? Wilson, é o seguinte, a capela tem todo o procedimento já pronto, a documentação a gente precisa agora da liberação do corpo de bombeiros foi tudo feito, na época o secretário de cultura e turismo está assim entrou com todo o procedimento, fez tudo que era necessário e agora a gente depende aí da liberação do corpo de bombeiro do município já está tudo feito, agora a questão é a liberação do corpo de bombeiro eles vão ver se tem alguma outra adaptação ou não a fazer mas em relação a isso, a proposta do município, o que foi pedido foi realizado Vamos mais uma vez reforçar o convite aí para essa apresentação aqui em Carmo do Rio Claro, Manildo Pois é, então todo mundo convidado aí, os pais podem levar os filhos, os avós, os netos porque não os netos também levarem os avós, né? todo mundo convidado, a família carmelitana convidada aí para participar aí às 4 horas da tarde, no sábado agora, 27 de julho na Pracinha do Boi, as Presepadas de Damião com a Trupe Ventania, para todo mundo assistir, entrada gratuita para toda a família carmelitana curtir aí um grande espetáculo e claro, sai com um pouquinho de cultura, um pouquinho de arte também que faz muito bem para todos nós Sobre a reinauguração da capela, este momento é aguardado e se tornou um anseio grande por parte daqueles que sempre promoveram eventos voltados para a cultura como também para a direção de escolas municipais que realizam o tradicional festival de teatro escolar encenado pelos alunos da Rede de Ensino de Cama do Rio Claro